Doutor Eduardo, sinto pontadas, fisgadas, como se fosse espetar alfinetes na região de trás da minha perna, tá? Sinto também associado a essas pontadas, uma cãibras, cãibras noturnas, cãibras, principalmente na parte da noite, tá? Quando vou me levantar, ou estou trabalhando algum certo tempo, sentado, vou me levantar, repuxa toda essa parte de trás aqui da minha panturrilha, tá? E dói também a barriga aqui da minha perna, ok? Peso nem se fala. Olá, doutor, já teve situações também que grande tempos com esses sintomas, aqui na parte do meu tornozelo foi ficando pretinho e formou uma ferida. Tome cuidado. Ah, doutor, como é muita cãibra, já fiz exame de sangue, me disseram que era potássio, comi um monte de banana e também não resolveu, tá? Então, depois de todas essas avaliações, quero te dizer que aqui atrás, né, na parte posterior da perna existe uma veia, né, que é a safena parva. E ela tem várias tributárias que desembocam nela, tá? E ela vai para o sistema profundo. Essa safena parva, tá? Essas varizes aqui, ela pode estar doente principalmente nas mulheres, tá? E causar todos esses sintomas, tá? Alfinetadas na perna, pontadas, né? Fisgadas, repuxa, incha, dói, queima, principalmente quando vou me levantar, né? Repuxa toda a minha perna. E grandes tempos de sintomas, pode fazer uma feridinha, tá ok? Então, né, tome cuidado, precisa estudar aqui o sistema circulatório, né, da parte posterior da perna, tá ok? Fica aí a dica para a semana. Um grande abraço!